A presença aqui, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Salmo. Nós leremos dois Salmos, nós leremos um Salmo, que é o Salmo 51. E eu sei que você já conhece esse Salmo, eu sei que você já ouviu, quem sabe, centenas de mensagens baseadas nesse Salmo. Eu mesmo já preguei pelo menos uma vez o Salmo 51 aqui na nossa igreja. E você conhece esse Salmo. É um Salmo de abertura de coração, de quebrantamento de coração. E esse Salmo, ele tem por contexto, os três outros, aliás, esse e outros dois Salmos têm o mesmo contexto. O Salmo de número 32, quando o Rei Davi rasga o coração diante do Senhor. E ele pede perdão e ao mesmo tempo tem a convicção do perdão sendo exercido pela parte de Deus ao seu coração. E também o Salmo 38, o Salmo 38, o Rei Davi, ele está falando até de algumas doenças ramartiagênicas que ele começou a desenvolver. Essas doenças ramartiagênicas são doenças que foram geradas pelo pecado. Então o pecado na vida dele, assim como lá no capítulo 32, quando ele não confessou, o pecado na vida de Davi gerou algumas doenças, algumas patologias, algo terrível. E aí ele confessa ao Senhor, aí ele abre o coração ao Senhor, ele entrega a sua vida diante do Senhor. E um detalhe interessante é que esses três Salmos têm um alvo. Embora nós saibamos, e vamos ver aqui quando lermos o capítulo 51, nós saibamos que Davi pecou na direção horizontal. Mas o alvo da sua oração, o alvo da sua colocação é o seu Deus. Ele está pedindo perdão a Deus, porque à medida que o Senhor perdoa os seus pecados, aquilo que está na horizontalidade vai sendo tratado segundo a sua vontade, segundo a sua querência. E nós vamos ver porque que Davi faz isso na primeira pessoa. Ele pede perdão por si e para o seu Deus, porque ele pecou contra o seu Deus. Então esses três capítulos, eles servem para nós, eles têm um peso bastante positivo para o nosso coração, porque ele nos ajuda a fazer um check-up da nossa alma. Quando nós estamos pregando o Salmo 51, naturalmente nós não estamos com o dedo riste e desferindo algum julgamento a alguém que está na audiência ou ao meu coração. Pelo contrário, nós todos sabemos que somos pecadores, mas não estamos desferindo nenhum tipo de acusação. O que temos nesse Salmo é a confissão do coração de um homem, e que ao fazer o check-up da nossa alma, é provável que aqui no nosso meio nós não tenhamos pessoas que estejam com a mesma topografia do pecado de Davi, isto é, cometendo o mesmo pecado. É provável, mas é muito mais provável que nós aqui tenhamos pecados agasalhados em nossos corações. E se temos pecados agasalhados no nosso coração, e aqui o agasalhar não é a melhor expressão, é imantado no nosso coração, às vezes escondido no recôndito da nossa alma, se temos esses pecados, então olhando para o livro de Salmo no capítulo 51, nós temos alguns aplicativos para o nosso coração. Nós temos algumas falas do rei Davi, que poderão nos ajudar ao entendimento, de como chegar à presença do Senhor e fazer uma asepsia da nossa alma, fazer uma limpeza da nossa alma, fazer uma higienização da nossa alma e do nosso espírito diante do Senhor. Mas antes de entrar aqui, especificamente no Salmo de número 51, para a gente fazer aquela leitura de carreirinha, veja só, você conhece a vida de Davi, aliás, o ocidente da terra, praticamente todo o ocidente da terra já ouviu falar do rei Davi, já ouviu o Salmo 23, já conhece esse Salmo 51, o ocidente da terra, por mais que não sejam cristãos de maneira operacional, mas todo o ocidente da terra ouviu falar do rei Davi. Quem foi o rei Davi? O rei Davi, ele foi o segundo rei de Israel, e ele foi levantado, ou melhor, alevantado por Deus e ungido por Samuel, por um motivo, lá no capítulo 12, capítulo 13, do livro de 1 Samuel, o primeiro rei de Israel, Israel pediu ao Senhor um rei em troca dos juízes, o último juiz foi Samuel, e aí eles diziam assim, não, todas as outras nações tem rei Senhor, todas as outras nações tem um soberano, e se as outras nações tem um soberano, nós também queremos ter o nosso soberano, nós queremos também ter o nosso rei, aquele que direciona a nação, então Deus dá um rei a eles, e eles ungem, o Samuel unge Saúl, um homem garboso, um homem bonito, um homem fausto, um homem espadaúdo, quase dois metros de altura, o homem mais bonito de Israel, era Saúl, ele foi ungido rei, mas ali nós aprendemos, com a unção de Saúl, nós aprendemos que beleza, oratória, alguém que é extremamente loucoaz, alguém que se impõe, não necessariamente é a vontade de Deus, porque o rei Saúl, embora tinha todas as prerrogativas, de um rei imperioso, de alguém que iria dominar, dominar no sentido de administrar as questões, ele não tinha o seu coração voltado ao Senhor, e ele não andou segundo a vontade de Deus, por isso lá no capítulo 13, o Samuel vai falar com Saúl, que o reino dele acabara, ele não tem mais reino, embora ele continue sendo o rei, mas o seu reino acabou, porque ele não obedeceu, ele não sacrificou ao Senhor, ele quis fazer as coisas, de acordo com a sua vontade, por isso o reino dele, tinha se estirpado, e mais, no capítulo 13, ele vai dizer, e o Senhor já levantou um homem, ele já prescrutou, sobre a face da terra, os seus olhos, que sondam, todos os nanos, milímetros, da face da terra, já prescrutou um homem, segundo o seu coração, e esse homem vai ser ungido, no capítulo 15, o capítulo 16, de primeira Samuel, ele vai ser ungido, esse homem é Davi, um rapazinho entre 16 e 18 anos, ruivo, de boa afeição, mas não chegava nem perto, do rei Saúl, esse jovem é ungido, e aí logo, ele tem a primeira batalha, fora o seu ofício pastoril, a primeira batalha que ele tem, é contra o gigante Golias, você já conhece essa história, eu só vou passar por ela, ele vê o gigante Golias, afrontando o reino de Israel, e o pior, ele não estava apenas, afrontando os homens de Israel, ele não estava apenas, afrontando Saúl, ele estava afrontando, o Deus de Israel, ele estava dizendo, adeus aí no meio, dessa republiqueta, aliás não era república, nesse reino, adeus nesse reino, e aí Davi se levanta, e diz, nós não podemos aceitar isso, porque ele está falando, contra o rei dos reis, o senhor dos senhores, se ele estivesse zombando, de Saúl, se ele estivesse zombando, dos seus asseclas, se ele estivesse zombando, apenas do reino, nós podemos até engolir, mas zombar, do rei dos reis, e senhor dos senhores, nós não podemos engolir, então Davi vai a linha de frente, você sabe, toda a história da armadura, o Saúl, dá uma armadura, ele não aceita aquela armadura, e vai no nome do senhor dos exércitos, pega cinco pedrinhas lá, pedrinhas seixosas, pedrinhas bonitas, para poder dar uma pedrada, na verdade, uma pedrada, naquele contexto, era quase, um revólver, se você ler, por exemplo, o livro de Juízes, capítulo 20, versículo 17, em diante, você vai ver, que os jovenzinhos, daquela época, a brincadeira deles, o videogame deles, não é esses aí, que o rapaz, veio comprar, uma placa, para jogar videogame, que só a placa, custa 13 mil reais, não era esse videogame não, o videogame, desses meninos, era pegar uma funda, e eles ficavam, colocavam um alvo, longe, e ficava jogando, um estilingue, o livro de Reis, vai dizer uma curiosidade, capítulo 17, ele vai dizer, que tinha os meninos, que provavelmente, ocupou depois, o exército de Davi, e Davi era um desses, os meninos, que jogando essa funda, essa espécie de estilingue, eles conseguiam acertar, a longa distância, um fio de cabelo, tal era a precisão, então Davi pega essa funda, Davi pega essa situação, e vai lutar contra Golias, vai com seu cajadinho, porque ele era pastor, e com a sua funda, a funda também ele usava, no ofício pastoril, quando ele chega para lutar contra Saul, ou melhor dizendo, contra Golias, o Golias diz, você vem a mim com pedras, e pau, você acha que eu sou algum cachorro, e aí Davi já diz tudo, que ele ia fazer, fim da história, Davi mata Golias, talvez o pegar a espada de Golias, para degolar, o Golias foi o maior, de todas as dificuldades de Davi, porque só a espada daquele homem, pesava mais de 50 quilos, então só para puxar a espada ali, foi uma dificuldade, mas tudo isso aqui, é importante para você entender, porque até esse momento, Davi confiava 100% no Senhor, dali em diante, ele começa a ocupar o palácio, ele começa a celebrar no palácio, inclusive aplacando o espírito do rei Saul, com canções, com melodias, com salmos, tocando a sua harpa, só que aí o rei Saul, fica aciumado dele, fica invejado dele, achando que ele vai tomar o seu reino, e aí o rei Saul, durante 12 anos, persegue esse menino, esse menino depois, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 2, depois do capítulo 5, quando morre o rei Saul, ele é erigido rei em Hebron, capítulo 2, e depois rei em toda Israel, Jerusalém, no capítulo 5, e ele unifica toda Israel, quando você lê o Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, é essa a referência, é essa a união que não havia no reino de Israel, Davi unifica, Davi traz todo o Israel, para servir ao Senhor, e servir no único reino, isso é lindo, Davi tem inúmeras outras conquistas, Davi nunca na sua vida, perdeu uma única batalha, do ponto de vista da beligerância, da luta, lá fora, esse homem, era espetacular, só que tem um detalhe, segundo a Samuel capítulo 11, vai dizer que um dia, quando todos estavam na luta, o Davi zão, depois que venceu tudo, e aqui está um aplicativo para nós irmãos, talvez, o maior de todos os perigos da vida, de um homem de Deus, e de uma mulher de Deus, é o pós vitória, o pós conquista, sabe aquele momento, que você conquistou algo, e aí você quer relaxar, você quer, é, curtir aquilo que você conquistou, é o que estava acontecendo com Davi, ele queria curtir, e muitos crentes caem nesse momento, conquistou, vai curtir, e aí faz as piores bobagens da sua vida, é, afrontando o seu Deus, e dificultando a sua caminhada espiritual, Davi então, está lá andando no palácio, no palácio do seu templo, no terraço, do seu, do seu palácio, e vê uma jovem, Batseba, linda, só que ela tinha marido, e se você ler, o texto de Deuteronômio, capítulo 16, do versículo 14 a 16, quando Deus falou do rei, porque Deus falou, antes de ter o rei em Israel, como seria o reinado desse rei, esse rei não podia ser afeito, a dinheiro, esse rei não podia ser afeito, a um montão de outras coisas, e nem se achar superior aos demais, mas também, esse rei não poderia ter, muitas mulheres, para que o seu coração, não se corrompesse, e Davi aqui nesse contexto, segundo a Samuel, ele não só tinha muitas mulheres já, as mulheres no seu harem, mas ele tinha muitos filhos, já tinha filhos, adolescentes entrando para a juventude, mas o fato é que, quando ele olha, para aquela mulher, guarda isso na sua mente, no seu coração, quando ele olhou, para aquela mulher tomando banho, um banho público, quem sabe, ou no lugar que, ele estava em uma pavimentação superior, ele conseguiu ver, ele não conseguiu depreender, que era o momento dele fugir, da aparência do mal, não depreendeu isso, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, especialmente versículo 15, Tiago vai dizer o seguinte, nenhuma tentação, é dada por Deus, porque toda tentação, ela começa com, a sua concupiscência, ou seja, com o desejo, quem é tentado, é seduzido pelo desejo, olha para a figura de Davi, ele foi seduzido, pelo desejo, esse desejo, concebido, dá a luz, ao pecado, e esse pecado, consumado, gera a morte, Tiago capítulo 1, versículo 15, a mesma coisa, o primeiro João, vai dizer capítulo 2, versículo 15 também, e versículo 16, ele vai dizer o seguinte, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do pai, não está nele, tudo o que procede do mundo, a concupiscência, dos olhos, a concupiscência, da carne, e a soberba da vida, não vem, do pai, é exatamente isso, que está acontecendo com Davi, ele olha, ele se afixa, ele se afeiçoa, o desejo, os olhos são as janelas da alma, vai dizer provérbios, o desejo, entra pelos seus olhos, se afixa na sua alma, e a partir dali, os passos, são galopantes, em direção, ao pecado, ele vai caminhar, por pecado, e aí ele chama aquela mulher, ele não está interessado, se aquela mulher, tem marido ou não, porque ele ficou sabendo, da informação, que ela tinha marido, e o marido dela, era um dos 38 generais, e guerreiros, de Davi, Urias, o Eteu, e ele chama aquela mulher, e aquela mulher vai, aquela mulher não coloca, nenhum óbice, nenhum obstáculo, e ela vai, e aí tem relações com Davi, a história você já sabe, depois, fruto dessa relação, ela engravidou, Davi tenta, engembrar, ele tenta fazer ali, uma manipulação, para que Urias, volte do fronte de batalha, para poder, ter relações com a sua mulher, enganar, mentir, para que Urias pensasse, que o filho, fruto daquele relacionamento, era dele, Urias não aceitou, no final da história, ele manda Urias, para frente de batalha, onde Urias morreria, depois que Urias morreu, ele pega, a mulher, traz para o reino, e fala, agora você é minha, o filho que nasceu, é nosso, só que o menino morre, há uma comoção, nacional, mas antes disso, e aí, entra o contexto, que vai ligar com o Salmo 51, antes disso, chega um profeta, chega um homem de Deus, em Jerusalém, e esse homem chama Natan, ele não estava comprometido, com as questões do reino, políticas, ele estava comprometido, com a vida espiritual do reino, e esse homem, interpela Davi, e diz o seguinte, o rei, você sabe o que está acontecendo, debaixo das barbas, do seu reino, sabe o que está acontecendo, por aí, anda acontecendo, debaixo das suas barbas, e o rei pergunta, o que? bom, o que está acontecendo, é que houve um caso, onde um homem, que tinha, centenas de milhares, de ovelhas, de bois, de cabras, enfim, ele tinha muitas animalhas, recebeu um estrangeiro, um visitante, e ao receber esse visitante, ele olhou, para o lado do quintal do vizinho, que tinha apenas uma ovelhinha, ele tinha apenas uma ovelhinha, que era um pet, uma espécie de pet, a ovelhinha dormia com ele, a ovelhinha ficava no colo dele, ele cuidava daquela ovelhinha, com todo amor, deferência e carinho, e esse homem, que tinha milhares de animais, e poderia servir, para esse convidado, ele tomou a ovelhinha, do seu vizinho, e a matou, e serviu, Davi fica irado, ele fala, como pode isso acontecer, esse homem, não tem nenhum outro destino, se não a morte, só me diga quem é, que no dia de amanhã, ele não amanhecerá, diga quem é esse homem, Davi dá essa, essa palavra punjante, e aí quando Natan diz, esse homem é o Senhor, Deus tinha dado a você tudo, e se faltasse alguma coisa, ele completaria, ele daria, e você foi pegar, a mulher, do seu servo, o Rias, esse homem é você, irmãos, talvez esse dedo em riste, ou esse dedo agudo, poderia ser para nós, esse homem sou eu, esse homem é você, esse homem é você, ou essa mulher é você, no pecado que você, às vezes, está agasalhando, segurando, escondendo, do Senhor, esse homem é você, essa pessoa é você, e Davi então, entra num banzo, no languido, entra numa depressão, e ele diz, pequei contra o Senhor, ele tem a mesma expressão, aquilo, o mesmo acontecimento, que aconteceu, lá em Lucas capítulo 15, com o filho pródigo, ele caiu em si, e ele diz, pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, talvez ele poderia dizer, no seu coração, eu não sou digno mais, de ser rei de Israel, eu pequei contra o Senhor, e a partir dali, todo esse contexto, o texto começa, a ser florescido, no coração, de Davi, então veja só, quando nós entrarmos agora, no primeiro versículo, se não vai ficar mais claro, para você, o porquê, essa oração, é tão contundente, o porquê, essa oração de Davi, é tão importante, para nós, é tão importante, para o seu coração, nessa manhã, é tão importante, para a sua história, nessa manhã, e só lendo, essa oração, você já perceberá, que tem, elementos na minha, na sua vida, que precisam ser, alterados, pela graça, pelo perdão, pela misericórdia de Deus, olha só, ó Deus, compadece-te de mim, Senhor tem compaixão de mim, porque se o Senhor, não tiver compaixão de mim, pecador do jeito que eu sou, eu serei consumido, não há outra possibilidade, para mim, eu não sei o que fazer, se não for, debaixo da tua graça, compadece-te de mim, segundo o quê? Segundo o teu amor, esse amor aqui, o amor de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo, de tal maneira, é o amor, que Davi está clamando, sobre a sua vida, compadece-te de mim, Senhor, é só o teu amor, que pode me perdoar, é só a tua graça, que pode, alterar, as dimensões, da minha vida, se a tua graça, não estiver, presente, permanente, e atuante, na minha vida, daqui para frente, o ar que eu respiro, será conspurcado, o ar que eu respiro, não encherá mais, os meus pulmões, e eu não terei mais, a vida, a pneuma, eu não terei mais, a anima, a minha alma, será, ou, irá se esvair, na continuidade, da minha vida, e da minha existência, então ele diz, Senhor, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões, é interessante, que ele vai usar, três expressões, para o pecado aqui, transgressões, transgredir aquilo, que estava estabelecido, a lei do Senhor, ou seja, rebelar-se, contra a lei, do Senhor, lembre-se, Davi aqui, nesse contexto, que nós acabamos de ler, de referenciar, ele cometeu, pelo menos, três transgressões, contra a lei, lembra lá, êxodo capítulo 20, versículo 13, versículo 14, e versículo 17, versículo 13, diz, não, adulterarás, 14, não matarás, 17, não cobiçarás, Davi cometeu, as três transgressões, ele, adulterou, na sequência, ele matou, aliás, o primeiro de todos os pecados, foi a cobiça, da mulher, do próximo, e depois, ele adulterou, e depois, ele matou, então, ele cometeu, o sexto, ele transgrediu, o sexto mandamento, o sétimo mandamento, e o décimo mandamento, lá de êxodo capítulo 20, versículo 13, versículo 14, versículo 17, então, o que Davi está dizendo aqui, Senhor, eu não sei, onde eu estava com a cabeça, e as vezes, isso acontece com a gente, irmãos, se você não for pudico, se você não for um fariseu, se você, for de fato, um servo do Senhor, você vai concordar, que as vezes, existem coisas na nossa vida, que depois que aconteceu, a gente fala, meu Deus, como eu fui capaz, como eu fui capaz, de flertar com isso aqui, como eu fui capaz, de cair nisso aqui, meu Deus, e veja, Davi não é mais um menino, de 18 anos, Davi aqui, segundo os estudiosos, tinha mais, mais de 60 anos, então, ele não era mais um jovenzinho, ele não é, ele já era quase um ancião, para aquele contexto, os irmãos de 60 anos, hoje, não são anciãos, mas para aquele contexto, e ele diz, Senhor, eu transgredi, talvez não seria o caso, de hoje pela manhã, a gente avaliar, o recôndito da nossa alma, sabe aqueles porões, aquelas gavetas, que a gente vai, compartimentalizando as coisas, colocando aqui, isso aqui eu posso fazer, aquilo lá não, então isso aqui eu dou para Deus, aquilo lá eu deixo aqui comigo mesmo, na minha administração, será que não seria a hora, da gente fazer essa avaliação, em que ponto eu tenho transgredido, transgredido a lei do Senhor, e a lei do Senhor aqui, não é apenas os 10 mandamentos, mas é a vontade, explícita dele, ou explicitada dele, na Bíblia, Senhor, compadece de mim, porque eu tenho muitas transgressões, mas as minhas transgressões, elas estão sendo olhadas pelo Senhor, pela lente da sua misericórdia, já falei aqui, misericórdia, é Deus não dando a você, o que você merecia, o que Davi merecia aqui, era o castigo, e ele está dizendo, Senhor, o Senhor tem misericórdia, o Senhor é amoroso, o Senhor é benigno, a graça é Deus dando a você, o que você não merecia, aqui Deus vai dar a Davi o perdão, isso ele não merecia, assim como ele deu a você o perdão, e a salvação, o que você não merecia, e o que eu não merecia, o que nós não merecemos, aí ele fala da sua condição de alma, e aqui eu acho lindo, essa expressão, a sua condição de alma, ele se sentia sujo, ele se sentia fedorento, ainda que ele usasse as loções, vindas da França da época, da Paris da época, ele se sentia totalmente sujo, corrompido, ele diz, Senhor, lava-me, lava-me do ápice da minha cabeça, as plantas dos meus pés, porque eu estou corrompido, eu estou sujo, Jeremias, depois abra lá, depois vem em casa, Jeremias 2,22, ele vai dizer o seguinte, o que Davi está dizendo é, a limpeza que eu quero, é a limpeza do Senhor, porque, como vai dizer Jeremias, Jeremias diz, ainda que você, que eu, tentemos nos limpar, com soda, sabão e muito sabão, nós seremos mal fadados, porque essa limpeza, desse pecado aqui, só é possível ser feita, se for lavada, pelo alvejante divino, pelo lavandeiro divino, pela graça divina, por isso ele diz, Senhor, lava-me completamente, do ápice da minha cabeça, as plantas dos meus pés, lava-me, tira a minha iniquidade, a iniquidade, a perversão, lembra? Três palavras, a primeira transgressão, segunda a iniquidade, Senhor, eu fui perverso, eu maquinei, como eu pude pensar, a morte de um homem, como eu pude, fazer isso, com aquela mulher, como eu pude, fazer isso, com o meu patrão, como eu pude fraudar, aquele, aquele contrato, como eu pude fazer aquilo, Senhor, como eu pude, como o Senhor, tem misericórdia, lava-me, porque se o Senhor, não me lavar, eu não, eu não tenho para onde ir, tem misericórdia, de mim, tem misericórdia, Senhor, purifica-me, do meu pecado, aqui a última palavra, pecado, é pecado, que é, errar o alvo, eu fiz tudo isso, o Senhor tinha um alvo, para a minha vida, o alvo, era acertar, o alvo, era ser um rei, segundo o seu coração, o alvo, era ser um servo, segundo o seu coração, o alvo, era ser uma serva, segundo o seu coração, o alvo, era esse, eu errei o alvo, e errei, feio, porque o alvo, estava à frente, e quando eu desferi, a minha, bala, aquela que eu era perito, que eu conseguia, alcançar, um fio de cabelo, eu a joguei para trás, porque eu achei, que eu estava em pé, Coríntios capítulo 12, capítulo 10, versículo 12, diz, cuidado, você que acha, que está em pé, cuidado, para que não caia, Davi achou, que era inamovível, ele achou, que não iria cair, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa, irmãos, eu não sei como está, o seu coração, você conhece, o seu coração, e eu já disse isso, em outras ocasiões, quando prego, sobre mensagens, como essa, não são palatáveis, o gostoso, é mensagem, de alta ajuda, o gostoso, é mensagem, que massageia, o nosso ego, o gostoso, é mensagem, que coloca a gente, para frente, que dá arrepio, não é, quando a gente toca, em situações, como essa, não é tão palatável, mas, é necessário, olhar, para a nossa alma, fazer um check-up, do nosso coração, isso para todos, não tem um, que saia em colo, aqui, todos nós, precisamos olhar, para a nossa alma, e dizer, Senhor, purifica-me, olha só, o que ele vai dizer, no versículo 3, a gente não vai conseguir, caminhar, com todos os versículos aqui, mas, olha o versículo 3, ele diz assim, pois eu reconheço, as minhas transgressões, o meu pecado, está diante de mim, eu reconheço, o problema, não foi a beleza, da Bate-seba, o problema, não foi o Senhor, que deveria me cegar, porque tem alguns, que jogam a culpa em Deus, né, Deus, se você tivesse me cegado, assim como se o Senhor, não tivesse permitido, Eva comer do fruto, e oferecer para o seu marido, o problema é do Senhor, mas Davi não, Davi não coloca a culpa, na Bate-seba, que não o impediu, Davi não coloca a culpa, em nenhum outro, ele diz, Senhor, o pecado, é meu, é meu, eu vi, eu nutri a cobiça, eu gerei o pecado, e a morte é iminente, e ela é tão iminente, que ela está comigo, todos os dias, eu levanto e vejo Urias, eu vou deitar e vejo Urias, porque o pecado, segue aquele que peca, e não confessa, e o confessar aqui para Deus, tome cuidado com isso, confessar para Deus, capítulo 28 do livro de provérbios, do versículo 16 em diante, o sábio Salomão vai dizer assim, feliz é aquele que confessa, e deixa, esse alcançará misericórdia, o outro, não prospera, não prospera, então ele está dizendo, Senhor eu reconheço, o meu pecado, verso 4, peguei contra Ti, e contra Ti somente, e fiz o que é mal, diante dos Teus olhos, por isso a Tua sentença, é justa, e o Teu julgamento, é puro, Senhor, o que o Senhor disser, eu não vou retrucar, as consequências que vieram, eu não posso fazer nada, porque o Senhor é justo, eu não ficarei, bronco com isso, mas Senhor, perdoa, perdoa, os meus pecados, verso 5, eu nasci em iniquidade, e em pecado, a minha mãe, me concebeu, 58,3 aqui do Salmo, vai dizer que o ímpio, nasce, desde o ventre da sua mãe, e esse ímpio aqui, não é um mais especial, que o outro não, tá, todos nós, a questão aqui, de nascer em pecado, não é porque, alguns dizem, olha, o pecado é porque a mãe de Davi, a senhora, a senhora Gessé, teve relação com o senhor Gessé, e aí, essa relação que é o sexo, é pecado, aí as pessoas diziam, e associavam, o pecado ao sexo, não tem nada a ver com isso, é a condição humana, Davi está mostrando, que o pecado, ele é endógeno, ele não é exógeno, isto é, ele não vem de lá para cá, os empiristas queriam pensar, os filósofos, pensar que, o problema é o externo, não é, então, John Locke, por exemplo, vai dizer que nós somos uma folha rasa, então a sociedade faz a gente virar ruim, deixa um bichinho, sem muita, muita associação com a sociedade, mas observa para você ver, ele já cresce fazendo manha, o pastor Marco, testemunha aqui, com frequência da Alice, ele não ensinou ela a mentir, mas ela sabe mentir, ela sabe esconder, manipular, e coisas dessa natureza, então o pecado é endógeno, depois da experiência do Jardim do Éden, nós temos o pecado conosco, tu desejas a verdade no íntimo, no coração, ensina a sabedoria, purifica-me com o ensopo, ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco, do que a neve, verso 8, faz-me ouvir, júbilo de alegria, para que eu regozije, nos meus ossos, e aqui o caminho para o final, o que Davi está pedindo aqui, é o que ele tinha estabelecido, em crônicas, capítulo 16, lembra do capítulo 14, de primeira crônicas, o que acontece, é que a arca da aliança, ficou na casa de Obed Edom, essa casa, foi ricamente abençoada, houve um problema, porque por isso a arca ficou ali, mas a casa foi ricamente abençoada, só que a arca da aliança, tinha que ficar em Jerusalém, então Davi faz um projeto, para pegar a arca, lá na casa de Obed Edom, e levaram até o templo, até Jerusalém, ainda não era o templo, mas até em Jerusalém, nessa caminhada, e quando chega, Davi estabelece Asaf, e outros levitas, como adoradores, sabe porquê? Porque até então, não havia música no culto, até então o culto, era apenas oferecer sacrifício, animais, holocaustos, enfim, as ofertas em geral, a partir dali, começou a alegria, a festa, o júbilo, no culto, então o culto, não é uma cerimônia fúnebre, o culto, é uma celebração, de adoração ao nosso Deus, então Davi, que havia estabelecido isso, disse, Senhor, restaura-me, faz-me ouvir, júbilo de alegria, de novo, eu não quero, viver como, um cadáver, em sepulto, o cadáver em sepulto, é aquele que, está meio morto, não Senhor, eu quero a vivacidade, regozija-me, eu quero regozijar, na tua presença, assim, os meus ossos, que esmagaste, serão restaurados, ele vai falar sobre isso, no capítulo 38, versículo 4 e 5, aqui de Salmo, mas nós não vamos ler, finalmente, esconde o teu rosto, dos meus pecados, e apaga, as minhas, iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim, um espírito, inabalável, esse espírito inabalável, é aquele mesmo espírito, voluntário, que ele tinha, quando ele foi lutar com Golias, renova esse espírito, tira, capítulo 36, de Ezequiel, versículo 26, tira o coração empedernido, tira esse coração, que deixou de ser voluntário, e se empedernizou, se petrificou, ao ponto de cometer as maiores atrocidades, e coloca em mim, aquele coração, que o Senhor ofereceu em Ezequiel, um coração de carne, um coração que serve, o seu espírito, precisa estar, no meu coração, não me expusse da tua presença, nem retires de mim, o teu santo espírito, ele viu que isso aconteceu, na experiência, de Saúl, quando Saúl, não fez a vontade de Deus, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 e diante, Saúl perdeu, a vida, do espírito, e ele disse, Senhor, não deixe acontecer comigo, como aconteceu com Saúl, será que não seria o caso, da gente orar desse jeito? Senhor, não deixe acontecer comigo, eu quero o teu espírito, no meu coração, eu quero te obedecer, quero estar, na tua presença, verso 15, Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca, proclamará o teu louvor, porque quando o pecado, está na experiência do indivíduo, ele pode até verbalizar, ver borragicamente, alguma coisa, mas ele não cantará, o louvor verdadeiro, ao Senhor, e aí, Davi está dizendo, olha, Senhor, quando tudo isso acontecer, ah, assim, eu vou adorar ao Senhor, verso 17, sacrifício aceitável, para Deus, é um espírito quebrantado, Deus, o Senhor, não desprezará, o coração quebrantado, e arrependido, faz, o bem a Sião, segundo a sua vontade, edifica os muros, de Jerusalém, então, te agradarás, de sacrifício, de justiça, esse sacrifício de justiça aqui, tinha uma expressão, no antigo testamento, mas era a sombra, o sacrifício de justiça, depois você leia, Romanos capítulo 3, versículo 21 e diante, você vai ver, quem é, o sacrifício de justiça, que é o Cristo, o nosso Deus, então serão oferecidos, novilhos, sobre o seu altar, irmãos, depois de ler esse texto, e, ouvir um pouquinho disso, que, eu, tentei refletir com os irmãos, eu, eu gostaria que você, que eu, que nós, fizéssemos uma introspecção, de verdade, na nossa alma, quais são, as áreas, das nossas vidas, que quem sabe, poderia se assemelhar, a situação de Davi, veja, eu não estou dizendo, ao pecado de Davi, se você tiver, também, mas, a situação de Davi, a situação de pecado, a situação de errar o alvo, a situação de se rebelar, contra a lei de Deus, eu acho que hoje pela manhã, vale a pena, a gente fazer essa avaliação, porque, por mais que você seja bonzinho, por mais que você seja um diântema, por mais que você seja uma dama, existem áreas, das nossas vidas, que precisam ser, olhadas com atenção, de modo, a pedir para que o Senhor, faça a verdadeira, a sepsia, a sepsia, aquela limpeza, lembra que eu uso sempre a palavra, conspurcado, a palavra conspurcado, é aquela mancha do pecado, tão profunda, que o que Jeremias disse lá, no capítulo 2, versículo 22, você pode lavar com soda, você pode lavar com sabão, da maior eficácia, não vai sair, agora a graça de Deus, para um coração arrependido, 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos, os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar, e nos purificar, de toda, a nossa iniquidade, eu quero convidar você, hoje pela manhã, a fazer isso, a confessar os seus pecados, ao Senhor, abrir o seu coração ao Senhor, abrir mesmo, de verdade, de fato e direito, se você quer, ser um homem, ser uma mulher, segundo o coração, de Deus, amém? Eu quero, eu vou pedir algo para você, que você vai ficar à vontade, para fazer, se você quiser, mas eu quero convidar você, a se ajoelhar nesse momento, se prostrar diante do Senhor, nesse momento, e nós vamos, ajoelhados, se você desejar fazer, se você não quiser, ou não puder, você vai ficar à vontade, mas nós vamos, ajoelhados, quebrantados, na presença do Senhor, ou, da outra maneira, que você desejar ficar, sem constrangimento nenhum, eu gostaria, que você olhasse, para a sua alma agora, essa posição, de ajoelhar, na presença do Senhor, significa dizer, que nós, estamos, quebrantados, a Ele, nós estamos, nesse momento, dizendo, Senhor, ajuda-nos, a avaliar, o interior, da nossa alma, o interior, do nosso coração, ajuda-nos, a avaliar, aquelas áreas, mais íntimas, e mais escondidas, ajuda, a avaliar, aquelas áreas, que o esposo, não conhece, na vida da esposa, aquelas áreas, que a esposa, não conhece, na vida do esposo, aquelas áreas, que os pais, não conhecem, na vida dos filhos, aquelas áreas, que a instituição, religiosa, não conhece, na vida dos seus fiéis, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim, algum caminho mal, e livra-me, livra-me, nesse momento, com, de joelhos, com o coração, quebrantado, vamos orar, pai, nós, estamos aqui, como igreja, e nós, acabamos de ler, a oração, mais do que contundente, do teu servo, Davi, esse homem, que foi, achado, segundo o teu coração, um homem, segundo o teu coração, mas mesmo assim, era passivo, de pecado, ele, ele era alguém, que poderia cair, e caiu, pecou, se distanciou, do Senhor, mas a maior, das virtudes, do coração, desse homem, e por isso, ele continuou, sendo um homem, segundo o seu coração, é que, porque ele caiu, e quando ele caiu, ele reconheceu, o seu pecado, e apresentou, enumerou, falou, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, confessando os seus pecados, pai, nessa manhã, nós queremos, abrir o nosso coração, e eu sei que tem irmãos aqui, que estão se abrindo, verdadeiramente, na tua presença, recebe esses corações, senhor pai, às vezes o pecado, de indiferença, de indiferença, em relação a um irmão, a uma irmã, às vezes o pecado, de crueldade, às vezes pecados, tão pequenos, que nós achamos, que são apenas pecadilhos, que não terão problemas, mas esses pecadilhos, lá na frente, se tornam gigantes, na nossa vida, e tem, o poder, de nos desvirtuar, da tua presença, senhor, renova-me, como o rei Davi pediu, restaura-me, como o rei Davi pediu, gera em mim, um coração puro, um coração contrito, e um coração quebrantado, e na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, faz-nos ver, júbilo, de alegria, a tua palavra, nos garante, e nela nós confiamos, que um coração contrito, e quebrantado, o senhor, não desprezará, abençoe a sua igreja, aqui nesse templo, e a sua igreja, que acompanha, pela internet, que todos, nesse momento, tenham essa convicção, de quebrantamento, de coração, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, você pode se levantar, nós vamos cantar, a última canção, de louvor e adoração, ao senhor, em pé, e na seguida, vamos orar, finalizando, renova-me Senhor Jesus, já não quero ser igual, renova-me Senhor Jesus, põe em mim, põe em mim, teu coração, porque tudo que há, dentro de mim, necessita ser mudado, porque tudo que há, dentro do meu coração, necessita mais de ti, porque tudo que há, porque tudo que há, dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há, dentro do meu coração, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, que essa seja, a convicção, do seu coração, meu irmão, que essa seja, a convicção, do seu coração, minha irmã, em nome de Jesus, tudo que há em nós, precisa ser renovado, pelo Senhor, até o que é de bom, que nós achamos que é bom, precisa da renovação dele, vamos orar, finalizando esse tempo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus, e até domingo próximo, na bênção, na paz e na alegria dele, feche seus olhos, Pai Santo, nós queremos, te agradecer, te louvar, te bendizer, e exaltar ao Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor, nós somos tão ínfimos, nós somos tão pecadores, nós somos tão pequenos, tão miseráveis, mas o Senhor, é o Deus que nos ampara, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que, sara as nossas feridas, e perdoa, os nossos pecados, por isso, em nome de Jesus, mais uma vez, colocamos diante de ti, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e pedimos, restaura, a nossa vida, de uma vez por todas, em nome de Jesus, nos dá uma boa semana, na tua presença, na tua paz, na tua alegria, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo, amém, e amém, que o grande amor, do nosso Deus e Pai, a incomensurável, graça de Jesus Cristo, as doces e santas, comunhões, e consolações, do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém.